Olá meus amigos, sejam muito bem vindos a mais uma aula de inglês com filmes. Hoje vamos estudar com um filme de animação, um filme da Pixar, chamado Divertidamente. Você sabia que o título desse filme originalmente é Inside Out, que significa de dentro pra fora? Pois é, se você não sabia, agora você está sabendo. Afinal, esse título original tem tudo a ver com o acontecimento do filme. Ele se passa dentro da cabeça da Riley. Todo filme praticamente acontece dentro da cabeça da menina Riley. As emoções ali em conflito dentro da mente dela, enfrentando desafios da vida real. É por isso que eu quero te convidar a deixar o seu like aqui embaixo, a comentar e estar conosco nessa aula de hoje, aprendendo com Inside Out, divertidamente. Essa cena que nós vamos estudar na aula de hoje é uma cena muito curta. Uma cena muito breve de um momento específico em que Riley está sonhando. E aí, enquanto ela está sonhando, a Alegria, que é essa personagem aqui que está dançando, ela está tentando deixar a Riley segura de que o dia seguinte seria um ótimo dia. A Alegria estava sempre batalhando, sempre fazendo o melhor possível pra que a garota Riley tivesse uma vida feliz, uma vida alegre, plena. E é isso que nós vamos ver nesta cena de hoje. Vamos iniciar assistindo essa cena de hoje sem legenda alguma. Comente aqui o quanto que você consegue entender dessa cena. Vamos lá. Agora, vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. Comente aí o quanto que você entendeu. Comente aí, entendi um pouco, entendi mais ou menos, entendi tudo. E olha, se você entendeu tudo, eu quero te ajudar agora a você falar, pronunciar do mesmo jeito que a Alegria pronunciou. Porque o objetivo da aula não é só entender a tradução da cena, mas você também aprender a falar. Falar com naturalidade, com espontaneidade. Expressar as mesmas coisas que a personagem Alegria está aqui expressando de maneira natural e espontânea. Então, pra nós começarmos, olha só. A primeira frase que ela diz é essa aqui, ó. Essa é uma famosa frase pra você dizer pra alguém quando você quer que a pessoa se acalme, relaxe. Você pode dizer pra ela, don't you worry. O que que significa? O que que quer dizer don't you worry? Você está dizendo pra pessoa assim, olha, não se preocupe. Fique em paz. Don't you worry. Não se preocupe. Ok? Quando você fala no worries, sem preocupações. Don't you worry. Você está falando pra ela, ó. Não se preocupe, tá? Não se preocupe. Fique tranquila. Relax. Don't you worry. É exatamente a sensação que ela quer passar para a Riley. Uma sensação de sem preocupações. Não se preocupe. Don't you worry. Ouça só o jeito que ela fala. Don't you worry. Don't you worry. Don't you worry. Repita aí comigo. Vamos lá. Don't you worry. I'm gonna make sure that tomorrow is another great day. E aí vem a segunda frase. Nessa segunda frase, ela começa dizendo o seguinte, olha só. I'm gonna make sure that tomorrow... E depois ela vai dizer is another great day. Mas vamos começar com essa primeira aqui, ó. Ela começa don't you worry. Não se preocupe. Don't you worry. E depois... I'm gonna make sure that tomorrow... Vamos analisar essa frase aqui, ó. Primeira coisa para você não esquecer. É o seguinte. Eu não sei se você sabe, mas... Quando alguém diz... I'm gonna... É uma abreviação de... I am going to... Desse jeito que eu escrevi aqui embaixo. Só que preste atenção, se você traduzir isso ao pé da letra, vai ficar... Eu estou indo para... E não é esse o sentido, tá? O sentido aqui não é eu estou indo para... O sentido é um pouco mais simples do que parece. Não tem nada a ver com estar indo para algum lugar. Tem a ver com uma ação que vai acontecer no futuro. Você pode traduzir simplesmente I'm gonna para eu vou. E I'm going to... Você também vai adaptar para eu vou, ok? Eu mostrei aqui a forma abreviada, I'm gonna... E a forma desabreviada, I am going to... Ela poderia falar... I am going to make sure that tomorrow... Mas ela disse de modo abreviado, né? Então, só para você entender que I'm gonna é uma abreviação de I am going to. Que aqui você não vai traduzir ao pé da letra e eu estou indo para. Não, você vai traduzir para eu vou. Quando você junta verbo to be com going to, isso indica futuro. É uma regra gramatical do inglês. Toda vez que você junta essas estruturas, verbo to be, que no caso aqui é o am, e depois going to, que aqui no caso é o gonna, você tem uma ação que vai acontecer no futuro. E essa ação está transmitindo certeza, ela de fato vai fazer isso. Ela tem clareza, ela quer transmitir essa clareza, essa certeza de que, olha, eu vou de fato. E aí depois ela diz make sure. Primeira coisa para você entender, make significa o verbo fazer, criar. E quando você pega o sure, que significa certo no sentido de certeza, algo claro, algo seguro, certamente, seguramente, sem dúvida, convicto, convencido. Quando você pega make sure, que é fazer, juntamente com sure, você tem o verbo certificar-se. Então, ela está dizendo simplesmente, eu vou certificar. É como se fosse assim, eu vou garantir. Mas ela está transmitindo uma certeza tão grande. I'm gonna make sure. Eu vou certificar. E aí depois ela cita o termo that, que nessa frase aqui, eu não sei se você sabe, não significa isso, aquele, aquela, como você vê comumente por aí. Mas that, aqui nessa frase, significa que é um conectivo. Eu vou me certificar que, I'm gonna make sure that... E aí depois temos o termo tomorrow, que significa amanhã. Então, tomorrow, tomorrow, amanhã. E aí temos a seguinte frase. I'm gonna make sure that tomorrow is another great day. Is another great day. Só pra você entender. Great day, você vai traduzir pra grande dia. Ótimo dia, excelente dia. Uma das adaptações melhores pra você fazer aqui é grande dia, realmente. Então, great day, no sentido de grande dia, um ótimo dia. Se você traduzir ao pé da letra o restante, vai ficar is, é, another. Pra quem não sabe, significa um outro. É uma junção de duas palavras, inclusive. Se você pega an e junta com other, você tem literalmente a palavra um e a palavra outro. Um outro. Então, você pode dizer que another significa um outro. Viu só que interessante? E aí, é claro, né? Você não vai deixar adaptado pra um outro. Você vai só adaptar pra outro. Então, ela tá dizendo o seguinte. Pegando a frase anterior, pra você não esquecer, olha só. Eu vou certificar que amanhã é um outro grande dia. Você pode adaptar isso tudo para o futuro. Eu vou certificar que amanhã será um grande dia, um outro grande dia. Pessoal, percebam que, na maioria das vezes, o que vai ser necessário dentro de uma análise como essa, é você adaptar para o português. Sempre pensando o seguinte, como que eu diria isso no português? Quando você faz essa pergunta aí, como que eu diria no português, você cria uma adaptação. Não faz sentido traduzir isso aqui ao pé da letra, tá? Imagina só, eu estou indo fazer certeza que amanhã é um outro grande dia. Não, você vai ter que adaptar. E a adaptação aqui fala sobre, aqui nessa frase, você vai ter que jogar esse ES, que é É. Você vai ter que traduzir no português como se fosse SERÁ, SERÁ um grande dia. Não faz sentido você chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu vou certificar que amanhã é um grande outro dia. Não tem lógica, adapta. Adapta para quê? Será um outro grande dia. Será um grande dia, um ótimo dia. Você percebe que não precisa nem traduzir o ANOTHER. Não tem essa obrigação. Mas sim, se você quiser, será um outro grande dia. E é isso, pessoal. Agora, preste atenção na pronúncia. Eu vou voltar aqui para a gente praticar a pronúncia dessas frases. Preste muita atenção. Preste atenção aqui. Quando ela fala, don't you worry, você vai perceber que o T quase não sai. Você percebeu isso? Don't you worry. Ela faz só uma pausa. Don't you worry. Que é a coisa mais normal dentro do inglês. Você não vai perceber todas as consoantes sendo pronunciadas de maneira firme e forte no final das palavras. Então, ela fala, don't you worry. I'm gonna make sure that tomorrow is another great day. Agora, preste atenção nas conexões, que é uma das coisas mais interessantes de uma fala natural. I'm, vai juntar com gonna. I'm gonna. Depois, I'm gonna make. I'm gonna make. Essa técnica que eu estou usando com você aqui é a técnica da escada. É quando você começa construindo a frase. Com uma palavra, depois com duas, depois com três, depois com quatro. Então, I'm, I'm gonna. E aí, você vai perceber que that termina com T e a próxima palavra também começa com T. O que acontece geralmente nesse padrão? As palavras se unificam. Então, não fica that tomorrow. Não, fica that tomorrow. Isso acontece sempre. Sempre quando a palavra termina com um som, em que a próxima começa com um som semelhante ou igual. O que acontece? Você junta. E quando você junta, fica assim, that tomorrow. É como se virasse uma outra palavra, né? I'm gonna make sure that tomorrow... E aí, tomorrow vai juntar com is. Tomorrow is... Tomorrow is another great day. Is another... Olha só, is termina com o som do z, tá bom? Não sei se você sabe disso, mas is não termina com o som do s. Is, não. Is, é mais leve. Is. Is another... Por isso que ela fala is... Olha o som do z aqui, ó. Is another... Eu não sei. Comenta aqui, ó. Vocês que estão aqui me assistindo. Vocês sabiam que a transcrição fonética da palavra is é assim? Com z? Você sabia dessa? Talvez você aprendeu o verbo to be a vida inteira na sua escola. E você nunca aprendeu a pronunciar certo o verbo to be. Porque não é só sobre a tradução, é sobre a pronúncia também. Is another... Olha só o som do TH aqui dentro. A-na-ther. Não é a-na-ther. É a-na-ther. Is a-na-ther. A-na-ther. Eu vou aumentar minha tela aqui pra você ver melhor. Is a-na-ther. Is a-na-ther. The. Great. E aí você vai pegar esse great. Seguindo o mesmo padrão que eu falei aqui, ó. Termina com T. E a próxima começa com D, que é um som semelhante. O que que acontece, então? Você vai juntar as duas. Great day. Great day. Is another great day. Is another great day. Preste atenção. Don't you worry. Don't you worry. I'm gonna make sure that tomorrow is another great day. I'm gonna make sure that tomorrow is another great day. I promise. E aí vem a última frase, que é simplesmente... I promise. Eu prometo. I promise. I promise. Vamos ouvir. É uma palavra que tem duas sílabas. Promise. Promise. Eu prometo. I promise. É isso aí. Você viu que a cena é muito curta, mas tem vários detalhes pra você observar aqui. Não só a tradução. Detalhes, padrões de pronúncia. Se você decora esse tipo de padrão. Palavras que você não enfatiza o T no final. Palavras que você sempre vai unificar. Palavras que quando termina com um som e a próxima começa com um som semelhante, você também unifica. Isso melhora, isso aperfeiçoa a sua pronúncia, isso aperfeiçoa a sua fala. Mas pra gente testar, vamos assistir essa cena com legenda em inglês. Ok? Com legendas em inglês. Comente aqui. Agora ficou mais fácil a compreensão. Vai lá. E agora pra gente fechar, vamos assistir essa cena. Uma cena sem legenda alguma. Vamos lá. Não você se preocupe. Eu vou ter certeza que amanhã seja um outro dia grande. Eu prometo. Pois é, meus amigos. Comentem aí. Vamos lá. De 0 a 100%. O que vocês acharam? O que vocês curtiram desta aula? Desta cena que nós estudamos hoje? Lembrando que divertidamente vai sair nos cinemas agora o segundo filme. E olha, nós vamos continuar analisando cenas desse filme aqui, viu? Tem muitas outras cenas legais pra nós estudarmos, analisarmos. Eu quero que você deixe aqui a sua recomendação. Qual outra cena desse filme você acha legal nós estudarmos, nós analisarmos aqui no canal? E olha, o convite mais importante que eu quero fazer pra você é o seguinte. Eu não sei se você tá sabendo, mas as inscrições do meu curso, o curso de inglês pra viagem, estão abertas. Pra quem não sabe, o curso de inglês pra viagem é um mini curso, é um curso pequeno, é um curso reduzido. Diferente do meu curso, que é a jornada do zero afluência, que é um curso extenso, maior, do zero afluência. Não, agora é uma jornada menor. O curso de inglês pra viagem é um pequeno curso pra você que quer aprender inglês, pra viajar, pra morar fora, pra fazer intercâmbio, pra lidar com a sua viagem internacional, dominar o inglês pleno, essencial, em todos os ambientes que você vai vivenciar na prática. Ambientes como aeroporto, restaurante, hotel, rua, restaurante, eu já falei restaurante, né? Compras, todos os ambientes comuns que você vai frequentar, visitar na sua viagem internacional. Se você parar pra analisar, tem um vocabulário limitado, estruturas limitadas pra você aprender, pra você fazer a sua viagem internacional. Talvez você pense assim, nossa, eu tenho uma viagem pra fazer ano que vem, eu preciso começar a estudar. E se eu falar pra você que você pode dominar tudo isso em menos de dois meses? Que é isso mesmo. A gente fez uma jornada tão concentrada, tão focada no inglês da vida real, que você vai perceber que você só precisa de cinco aulas pra dominar o inglês essencial. E depois vamos trabalhar vocabulário focado, analisando conversações com cenas de filme, cenas de séries, em todos esses ambientes que eu falei. Aeroporto, hotel, estrada, rua, restaurante, fazendo compras. Todos esses ambientes pra te ajudar o quê? A dominar o inglês da vida real. Diferente dos cursos tradicionais que você fica estudando um monte de coisa que você nunca vai usar na vida, nós focamos aqui dentro dessa jornada, dessa plataforma do inglês pra viagem, somente aquilo que você de fato vai usar. E uma coisa que eu sempre falo, aprender inglês é sobre aprender possibilidades. Se você consegue estudar pra aprender possibilidades, você consegue evoluir na língua com muito mais facilidade. Porque você consegue fazer literalmente um filtro. Sabe aquelas regras, aquele vocabulário que talvez você estudou pra nunca utilizar na vida? Não é o caso aqui dentro. Aqui dentro do curso de inglês pra viagem, você vai receber verbos essenciais, phrasal verbs essenciais, expressões essenciais, perguntas e respostas comuns pra você fazer em todos os ambientes da sua viagem internacional. E é por isso que eu quero que você clique aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e venha conhecer o curso de inglês pra viagem por apenas 12 vezes de R$ 29,82. Isso mesmo, R$ 29,82 por mês você pode embarcar no curso de inglês pra viagem. Está aberta, estão abertas as inscrições com esse desconto de 50%. E pra você que quer conhecer cada detalhe do curso de inglês pra viagem, eu quero te convidar a ficar aqui comigo que eu vou explicar cada detalhe pra você dessa jornada do inglês pra viagem. A sua jornada internacional, ela começa aqui, nos próximos passos. É por isso que eu quero te convidar a ficar comigo aqui até o final dessa live, dessa aula, onde eu vou experimentar aqui com você, apresentar contigo todos os detalhes da jornada do inglês pra viagem. Fica aqui comigo, bora lá. O quanto vale a sua liberdade? A sensação de chegar em qualquer lugar do mundo e ter a capacidade de se conectar com qualquer pessoa. Enxergar novos horizontes, testemunhar maravilhas em lugares que você jamais imaginou estar. Criar novas memórias, desfrutar de experiências novas, poder vislumbrar um mundo de infinitas possibilidades. Você não tem ideia do que te espera do outro lado. E para destravar tudo isso, você vai precisar de uma chave. A chave que vai te possibilitar a se conectar com o mundo real, além da fronteira. A chave que vai destravar a sua mentalidade, desconstruir todos os bloqueios que te impedem de aprender. É isso aí, people! As inscrições para o curso de inglês pra viagem estão abertas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esta é uma jornada que você vai desenvolver o seu inglês essencial para lidar com os ambientes mais comuns na sua viagem internacional. Ambientes como aeroporto, hotel, estrada, pontos turísticos, compras, restaurante e muitos outros lugares que sim, vai fazer parte da sua viagem internacional. Seja muito bem-vindo ao curso de inglês para viagem, senhoras e senhores. A partir de agora, eu quero te apresentar cada detalhe desse método. Sob qual perspectiva que ele foi criado. Sob qual ótica que essa jornada foi desenvolvida. A primeira coisa que eu quero enfatizar aqui é o seguinte. O curso não é baseado em regra. O curso não é baseado apenas em gramática. Não. Eu quero que você desenvolva quatro habilidades. Habilidade de compreensão, de fala, de leitura e de escrita. Eu quero te tornar alguém preparado para enfrentar todos os ambientes da sua viagem internacional. Todos. Desde a sua imigração, desde o aeroporto, hotel, estrada, restaurante, ponto turístico. Todos os ambientes que você for frequentar. Essa é uma jornada em que você vai trabalhar possibilidades. Só que você vai trabalhar centenas de possibilidades. Centenas de frases que você pode fazer. Centenas de perguntas que você pode fazer. Frases que você pode usar para se relacionar com nativos. Para você se comunicar no aeroporto, no hotel, no restaurante. A jornada é sobre aplicação. A jornada é sobre você aprender o inglês da vida real. Para você usar ele na vida real. É sobre isso. A jornada vai começar com inglês essencial. Primeira coisa. O primeiro módulo da jornada vai trabalhar em inglês essencial. Para que você domine o básico. Presente, passado, futuro. Para que você domine as estruturas essenciais. Um pouquinho do básico. Um pouquinho do intermediário. Um pouquinho do avançado. Para que? Para você aprender e ir para o segundo passo. Que é conhecer pessoas. Se conectar com pessoas. Praticar. Inglês no aeroporto. Lidar com ambiente de mala. Viagem. Check-in. Despachar bagagem. Lidar com a imigração. Todos esses ambientes comuns de uma viagem internacional. Além disso. Você vai aprender sobre inglês no hotel. Inglês na estrada. Inglês no restaurante. E dá só uma olhada aqui. Nesse spoiler. Essas são algumas das aulas que contém lá dentro. Algumas. Aulas sobre conhecendo nativos. Aulas sobre passar na imigração. Dentro do avião. O tipo de conversa que você tem dentro do avião. Com a série Friends. Sim. Nós trazemos aqui nessa aula. Uma cena da série Friends. Para a gente estudar. Um ambiente dentro do avião. Aulas sobre ler placas. Aulas sobre utilizar meios de transporte. Aulas sobre seguir direções. Quando você está perdido. Quando você precisa de direções. Para ir a um determinado lugar. Como pedir comida no restaurante. Como se conectar com o garçom. O que pedir. O que você precisa conhecer dentro desse espaço. Como fazer compras. O que você precisa saber. Para fazer qualquer tipo de compra. Seja física. Seja online. Preste muita atenção. Fazer check-in no aeroporto. Fazer check-in no hotel. Coisas que você vai desenvolver dentro dessa jornada. Além disso. Você vai aprender até a fazer conversação por telefone. Caso você queira ligar daqui para lá. Para reservar. Para resolver. Ou caso você esteja dentro do hotel. Caso você esteja reservando alguma coisa. E resolver problemas por telefone. Como nós sempre falamos aqui. A jornada é sobre resolver problemas. Eu não quero que você passe apuros. Em nenhum desses ambientes que você está vendo aqui. E além. Isso aqui é só algumas das aulas que contém dentro da jornada do curso de inglês para a viagem. Além disso. Eu estou disponibilizando um bônus. Quatro livros. Para quem está entrando nessa jornada hoje aqui comigo. O que são esses quatro livros? Quatro livros de inglês com filmes produzidos por mim mesmo. Somando os quatro tem mais de 750 frases. O meu melhor conteúdo imersivo para quem está nessa jornada de mergulhar no inglês da vida real. Através da leitura e expansão de vocabulário. Além desses quatro livros aqui. Você vai não só estudar inglês da vida real. Mas você também vai poder treinar a sua fala. Cada livro desse aqui contém frases em inglês, transcrições fonéticas, transcrições aportuguesadas. Para quê? Para que você leia em voz alta. Para que você pratique a sua fala através da leitura. E aí eu te pergunto. Qual que é a sua necessidade hoje em relação a aprender inglês para viajar? Você está buscando aprender inglês para viajar por conta de lazer, trabalho, intercâmbio. Qual que é a sua necessidade hoje? Se você parar para analisar qual que é que seja a sua necessidade. Ela vai passar por isso aqui. Você vai precisar dominar o inglês essencial. Conhecer pessoas. Inglês no hotel. Inglês no restaurante. E a jornada do curso de inglês para viagem. Ela possui um ano de acesso. O valor atual é este aqui. 597. Porém, hoje nós estamos abrindo uma promoção de 50% de desconto. Passando para o valor de 297 reais. Ou 12 vezes de 29,82. Isso mesmo. 12 vezes de 29,82. Murilo, o que contém no curso? Se você quer conhecer, ver todos os detalhes, você pode clicar no link aqui na descrição desse vídeo. TeacherMurilo.com.br Inglês para viagem. Você vai cair dentro da nossa página. Onde estão todas as informações. Tudo que contém dentro do curso. Todos os módulos. Tudo que você vai aprender dentro dessa jornada. A visualização de como é a plataforma do curso. E olha, o grande detalhe é, essa jornada é para você também ter o sonho, o anseio de morar fora. Não só viajar temporariamente, mas talvez você tenha o sonho de, eu quero aprender inglês para morar fora um dia. Talvez não é o seu objetivo hoje viajar, passar um tempo fora. Mas talvez seja o seu objetivo um dia aprender inglês para morar dia. E olha só, o curso de inglês para viagem, ele contém aulas focadas nos ambientes da vida real. Todas as aulas com cenas, com conversações, com ambientes da vida real. Além disso, grupo de alunos no WhatsApp. Você vai entrar dentro de um grupo, um grupo de alunos. Onde eu estou presente lá dentro também. Onde a gente pratica, tira dúvidas todos os dias. É um grupo aberto para você tirar dúvidas, para você praticar, para você se conectar com outras pessoas. Também você vai ter suporte diretamente com o teacher comigo. Você vai entrar dentro de um grupo em que eu estarei presente lá, tirando as suas dúvidas o tempo todo. E também você vai ter acesso de um ano, 12 meses dentro desse curso. Qual que é o tempo para você finalizar todas as aulas? Preste muita atenção. Se você se dedicar inteiramente todos os dias, você conclui em menos de 60 dias. Lembra que eu falei que em 60 dias você pode se dominar o inglês essencial para fazer a sua viagem internacional? Sim, talvez você está pensando aí. Ah, eu preciso de dois anos, três anos para aprender inglês, para viajar. Não, você precisa de 60 dias, aulas focadas, você precisa de tudo isso aqui. E um bônus de presente para você estudar inglês com filmes. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 29,82. O link para você realizar a sua inscrição está aqui na descrição desse vídeo. teachermurilo.com.br E em inglês para viagem, você pode clicar, garantir a sua vaga e cair para dentro desse movimento. E dominar o inglês para viagem em menos de dois meses. Essa é a sua chance de você se tornar alguém preparado para lidar com todos os ambientes da vida real. Todos os ambientes que você viu aqui. Todos esses que a gente falou. O ambiente de aeroporto, o ambiente de hotel, o ambiente de estrada, restaurante, além de todos esses aqui que você viu. Ambiente de você pedir direção, ambiente de você passar na imigração, ambiente de você se comunicar dentro do avião, ambiente de você estar como nativos ao seu redor e conseguir se comunicar com eles. A habilidade, ter a capacidade de resolver problemas. Essa promoção aqui, de 50%, ela vai durar por tempo limitado. Então, hoje eu estou abrindo as inscrições com esse valor, com esse desconto. E você que entrar agora, vai entrar com esse valor aqui, com esse desconto. Para você que tem alguma dúvida, alguma pergunta, para você que quer entender melhor, tem alguma dúvida sobre a jornada, você tem total liberdade para fazer o seguinte. Você vai lá no meu Instagram, teacher.murilo. Você vai me mandar uma mensagem, uma dúvida, a sua pergunta, e eu mesmo vou te responder. Eu mesmo vou te clarear, te esclarecer tudo o que você precisa saber sobre esta jornada do curso de inglês para a viagem. Seja muito bem-vindo ao curso de inglês para a viagem. Eu quero te convidar a tomar a decisão de vir aqui embaixo e clicar no link na descrição. teacher.murilo.com.br E bora embarcar nessa jornada? Eu estou te esperando do outro lado. Let's go!